o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube então começando aquele vídeo daquele jeito né rapaziada preso como começando aquele vídeo preso rapaziada se liga fora quem aprontamos algumas coisas aí no vídeo passado que acabamos sendo preso não só agora temos que malhar né cara para sair da cadeia faz tem que aqui vai peguei 500 meses a apajada 500 meses é bem está 500 meses é mais preso ele fica malhando para sair da cadeia mais rápido cara acho que vou demorar um tempinho aqui mano pode cortar porque se eu ficar aqui até tem um frango aqui ó e fala aí meu frango beleza falar comigo meu frango só de boa na caminhada aí é isso bem bem poucas idéias cara não queria falar comigo não mas deixa eu fazer estranho aqui rapaziada para me sair daqui a gente bagunçar de novo aí rapaziada sai em nossa aqui tem garagem aqui tem garagem que bom a mentira garagem de bike mano aí ferro em rapaziada não parece para você mas eu fiquei acho que umas quatro horas nessa prisão aqui em malemar cara é preciso para garagem de garagem de garagem de barra vai eu não a certeza que colocou rápido será vamos rodear por aqui não é mais rápido o trenzinho demorado rapaziada não tem ligado todo que demorou foi rápido aqui uma favela bem ali vou andar 30 por hora é foda cara meu deus é o doido para atropelar é um pulo esses cara pai nunca mais quero ser preso na minha vida não tá maluco o garagem longe cara meu deus é o maluco cheguemos o helicóptero por aqui vambora rapaz acelera vambora para a cidade acelera vambora vambora até que enfim oi sim pelo menos tão mais de 30 por hora acelera 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 o ba chegamos na cidade rapaz ó o maluco aqui ó o morro o pai foi mal aí bate tava contra a mão ali rapaz e o chuguru gorai churu doma na cidade em tomo na cidade E aí, rapaziada, beleza? Vocês ficam o dia inteiro na pose aí, é? É, tem que ficar na pose, né, pô? Coisa boa, coisa boa. Ó. Porschezera, dó, top, top, top. 70. 70. Acelera, rapaz. Vambora. Jogurugurajuru. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Deixa eu pegar meus trenhos ali no porta-malas do carro. Opa, passei, volta. Deixa eu guardar aqui meu poçante. Deixa eu pegar outro carro agora. Cadê, cadê, cadê? Aqui, achei. Vambora. Deixa eu pegar um taco de beisebol. Só. Ah tá, deixa eu pegar o celular também. Opa, calma aí. O celular e rádio. Beleza, perfeito. Guardo esse carro. Equipo. Minhas coisas. Vou andar de quatro ciclo. Vambora, rapaz. Comprar uma chavinha ali. Se eu ver um veículo moscando, eu já pego, né? Né, não? Não. Oi, tô, Dino. Eu tô aqui em casa, Dino. Tá aqui, tá aqui. Oi. Vambora, né, rapaz. Tem um carro moscando ali que eu passei por ele, mano. Sem ninguém dentro ainda, rapaziada. Tem que comprar uma chave rápida e voltar aqui. Porque esse carro tem ninguém perto. Só que tá trancado. Comprar uma chave mixa ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Celiara, Celiara, Celiara. Poxa, ninguém vai me atender, não, hein? Fala, meu parceiro, beleza? Beleza, me arruma duas chavinhas aí, tem como? 30.000, 5, 4, 0, 4, 5. 30.000... Qualquer? 5, 4, 0, 4, 5. Pablo. Isso. É nóis, meu parceiro. Já já, volta aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar duas chavinhas pra mim. Deixa eu ir lá pegar, deixa eu ir lá pegar agora o Supra, rapaziada. Vambora, meu irmão. Tomara que esteja lá, né? Tomara que ninguém pegou na minha frente, que aí eu fico bolado, triste, chateado. Vamos, o carro ali moscando, trocando barro, trocando tiro. Passei foi reto, rapaz. Pelo jeito o carro tá aqui ainda, hein? Pô, a gente tá atirando em mim. Pô, a gente tá atirando em mim. A gente tá tendo a tira ali, rapaz. Eu quero que se lasque. Peguei o carro. Tá tendo tiro pra cá, hein, rapaziada. Opa! Tomo de Supra, rapaz. Tomo de Supra. O cara que perdeu esse carro foi vacilão, hein? Olha só que carrão, rapaz. Opa, opa, opa. Vamos mandar uma surpresinha. Vamos mandar uma... Eita, nóis. O carro voa agora, hein? Vamos mandar uma surpresinha pro cara que perdeu esse carro aqui, rapaziada. Poxa, o carro voa, mano. Que trem é que é esse? Ó, vamos... Vamos pintar o carro desse cara aqui de rosa. Pra quando ele pegar de volta, vai tá com outra cor. Deixa eu ver se tem alguma coisa no porta-mala. Nada. Perfeito. Será que tem mecânica aqui? Cadê o mecânico da cidade? Ah, não tem mecânico. Tá de palhaçada, hein? Ih, não tem mecânico. Vamos ter que levar esse carro direto, mano. Vambora. Que a bala tá comendo solta pra cá. Vambora, vambora. Vamos embora. Já pega a esquerda aqui, Natora. Ó. Chama, hein? Chama. Isso aqui é a nave, tá, pai? Eita, nós quase que o carro voa. Já viu o carro voar? É o Supra, pô. Supra voa. E voa mesmo, tá? Opa. Eita, nós. Que isso. Opa. Esse é bonito, hein? Oba. Agora eu fiquei sem motinho, né, cara? Isso que é foto você furtava aí quando sozinho. Fica sem automóvel. Opa, 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 opa. Fala aí, mano. Fala, meu parceiro. Pinta pra nós aí de azul sumiço. Fechou. Fechou. Não. Ó. Ó, se liga no passinho do cara. Se liga no passinho. Ixi, não tem nem como, hein? Ó. Ó, se liga no passinho do cara. Ó, se liga no passinho do cara. uma chavinha e uma motinha pra mim e furtar um veículo a motinha e a minha tá na rua já com os caras aí, ai 15 mil no 18361 ai caraca, qual que é o passaporte? 18361 e ameaçou lá, ixi, ixi, ixi rapaziada, vai dar tiro, vai dar tiro ó bala, 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 nossa, olha o cara ali olha esse nome meu amigão, olha os caras ali rapaz, você tá caçando é briga aqui pra ver que não mata esse cara logo, eu já furto ele, ele vai descer e vai tirar vai matar ele nem vai ver da onde vai vir o tiro, ó, nem reparece que eu tô mirando pra ele é o cara que tinha uma arma do sovaco, cara ih, acabei de usar logo que piquetou no México tinha um carreiro não, viu ah, é você, eu achei que era o Shelby, mano é, eu, tá doido acabei de gastar logo que piquetou agora, tá ligado me passa mais uma, hein duas não faz mais chavinha, ou não faz mais bala pra ela e nem... e a munição dela é 3k a cada, mano é o Cheo um carreiro manda as duas aí, tá mandei, mandei, mandei cadê a grana, cadê a grana do Supra ele foi pintar ali, já deve tá voltando só que eles vão cobrar uma cultura na... fechou pera ali na porta ali, que ele já traz ali pra você tá, ô parceiro, você consegue levar eu ali na garagem ali na frente da prefeitura? leva, pô, só bem fechou, dá licença aí, tá, que moto bonita gostou? você dá ideia em mim, que eu quero pode abraçar, pode abraçar pode, cara tem que começar a andar com umas G3 no porta-malas dessa porcaria que eu tô aqui pra me roubar hoje você já tá abrindo aí, né, sua tranqueira? lógico nós estamos comendo, esse cara aqui é tudo porcaria, bicho ah, é, tudo porcaria mesmo, é verdade ele fica abrindo o porta-malas do seu carro ai, passou, passou você quer ir na hora, qual garagem que você quer ir? aí, atrás ali tem uma vai reto, só vai reto, só vai reto a esquerda parou, 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 parou voltou pra trás garagem? é, aí, ó é, não dá de ver, né ó, vai devagar, vai reto e para vai reto, vai reto, vai reto, vai reto isso aí perfeito aqui, ó tem uma aqui, não sabia não? ah, pode crer, pô esse aqui salvo é, viu lá, coisa boa olha, meu querido olha, rapaz é nóis ah, meu 4-5 tá tudo acabado nem anda, rapaz meu 4-5 pô, é foda, hein deixa ela pegar a minha grana poxa vida, hein, cara poxa vida, hein o carro que eu pego agora pegar a motinha será que tá tá no jeito cara, eu vou ter que comprar uns veículos pra mim ficar usando assim aleatoriamente, hein abandonando vou pegar a minha grana, hein pegar a minha grana, hein valeu, meu parceiro, é nóis aí, rapaziada já fizemos uma graninha vamos lá lavar essa grana aqui, né aproveitar que estamos aqui pra não perder dinheiro vamos vamos salvar logo esse dinheiro aqui rapaz, tenho que comprar mais umas 3 motinhas parecidas com essa aqui, ó só pra me abandonar na rua opa aqui, vira opa fala, Michael Jackson bora tomar um drink aí 40 casinho 40 casinho passaporte 211 valeu vambora rapaz acelera rapaziada eu acho que pra esse vídeo não ficar muito grande eu vou finalizar esse vídeo por aqui, fechou? pedi pra vocês deixarem seu like se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo seu que curte assistir o videozinho GTRP é nóis, rapaziada tamo junto não é? t 있어서